Vai, 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 vai... Joga essa punha pro Zai não para! Vem pra ferchar aqui que aqui tá o caô! Joga essa bomba pro zai não paga Vem pra favela que aqui tá o kawai Pica de kawai Pica de kawai E ae DJ KM Joga essa bunda pro zai não para Vem pra festinha que aqui tá o kawai Joga essa bunda pro zai não para Vem pra favela que aqui tá o kawai Joga essa bunda pro zai não para Vem pra festinha que aqui tá o kawai Joga essa puta pro zé e não para, vem pra favela que aqui tá o caô E os fachapita que te chama, vem pra cá vem sem graça E os fachapita que te chama, vem pra cá vem sem graça Joga essa puta pro zé e não para, vem pra fechita que aqui tá o caô Joga essa puta pro zé e não para, vem pra favela que aqui tá o caô Joga essa puta, joga essa puta, joga essa puta, joga essa puta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda pro cima e não para A CIDADE NO BRASIL